Aqui é o André do Você Top e o vídeo de hoje será um pouco diferente. E isso porque quem irá apresentá-lo é o canal Proativamente. Se você ainda não conhece o canal, recomendo muito que confira o conteúdo dele depois desse vídeo, clicando no primeiro link da descrição. Você já percebeu que a jornada para alcançar objetivos, sonhos e metas em nossas vidas geralmente começamos a sofrer com uma perda repentina de motivação e produtividade que parece não ter nenhuma explicação? Você sabia que esse sentimento pode ser resultado de uma série de maus hábitos? Pois é, existem alguns hábitos que destroem sua produtividade e minam sua autoconfiança e a sua capacidade de planejamento para alcançar os seus objetivos. Superar esses comportamentos é crucial para dar início a uma caminhada de conquistas e de fato alcançar o êxito. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ver os 7 hábitos que estão destruindo a sua produtividade e motivação. Desapegue-se deles e prepare-se para uma nova realidade, marcada por desenvolvimento e superação. A última dica é a mais importante na minha opinião, por isso fique até o final do vídeo para não perder. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Número 1. Perfeccionismo. Se você insiste em ser perfeito ou obter resultados perfeitos o tempo todo, você só acabará se sabotando. O perfeccionismo costuma prejudicar muito o seu trabalho. Em excesso, ele mais atrapalha do que ajuda na maioria das vezes. E é claro que isso afetará negativamente a sua motivação e produtividade. Pessoas perfeccionistas estão constantemente insatisfeitas com o seu desempenho ou em dúvidas sobre a qualidade do seu trabalho. Mas o que realmente preocupa esse tipo de pessoa é o medo do fracasso. Mas se você passa por isso, uma dica para evitar que isso aconteça é buscar relaxar sempre que puder. Compreenda que todos nós estamos sujeitos a cometer erros e tente melhorar os aspectos que foram falhos da próxima vez. O fracasso faz parte de toda a história de sucesso, então não tenha medo disso. A experiência é o melhor de todos os professores e as falhas são as melhores lições da vida. A perfeição é um padrão que não pode ser alcançado, então não exija isso de você mesmo. Saiba que se você deixar que a preocupação tome conta de você e você acabar passando horas e horas analisando a mesma tarefa, todo esse tempo e esforço que você desperdiçou revisando os mesmos detalhes repetidamente, poderia ser usado para terminar o projeto inteiro e começar um novo. Continue trabalhando em direção aos seus objetivos e seja paciente. Se você fizer isso, o sucesso virá. O que você deve fazer é, em vez de focar em fazer o projeto ficar perfeito, você pode estar fazendo o suficiente com o melhor de seus esforços para simplesmente completar o projeto, mesmo que não seja a qualidade que você queria. Número 2. Se você se compara constantemente com os outros, pode facilmente perder a motivação e a sua produtividade. Isso não apenas é uma perda de tempo, mas também irá desencorajá-lo de trabalhar em direção às suas metas. Quando nos comparamos com os outros, aqueles que têm mais ou obtêm melhores resultados que nós, começamos a fazer autoavaliações negativas, nos conduzindo a um diálogo autocrítico prejudicial. E com o tempo, passamos a diminuir os nossos níveis de energia e aumentar a descrença nas nossas capacidades, habilidades ou esforços, e sempre você irá se questionar qual a razão para continuar se esforçando se os outros sempre são melhores do que você. Em vez de se comparar com as outras pessoas, descubra o que as torna melhores. Analise suas qualidades e atributos e aprenda observando elas. Aprender com os outros pode realmente aumentar sua motivação. Se possível, entre em contato com as pessoas que você admira e descubra o que elas estão fazendo que você não está. Isso vai potencializar sua produtividade. Número 3. Esperar um momento perfeito. A procrastinação é uma palavra que vem roubando o tempo útil, produtividade e motivação de muita gente nos últimos tempos. Imagine uma situação. Você tem que trabalhar em um enorme projeto. Você sabe que vai levar pelo menos de 3 a 4 horas para concluir. Então, você coloca como meta que vai sentar e concluir essa atividade o mais rápido possível. Mas durante a tarefa, você percebe que não está conseguindo se concentrar porque está com fome. Então, você decide esperar até a hora do almoço para começar. Aí, depois do almoço, você se lembra que esqueceu de fazer algumas atividades pendentes. Então, você diz a si mesmo que vai resolver essas atividades pendentes e logo depois de terminar, você irá voltar para concluir a atividade que você estava trabalhando. E você acaba fazendo a mesma coisa mais e mais vezes, até que não haja qualquer tempo restante do dia para concluir o seu trabalho. Você se identificou com isso? Permitir momentos de procrastinação em um momento em que você deveria estar focado na tarefa relevante para o seu objetivo não é uma atitude saudável. Perceber que não está fazendo nada de útil por um longo período pode te decepcionar e sabotar a conclusão da sua tarefa pendente. Portanto, evite se deixar levar pelas distrações. Faça uma lista de tarefas, ordene conforme a prioridade e execute uma tarefa de cada vez. Após concluir a sua atividade, poderá ter momentos de lazer sem culpa. Número 4. Multitarefas. Esse é o hábito número 1 para detonar a sua produtividade. Quando você tenta fazer várias tarefas de uma única vez, o que você faz é diminuir a sua atenção e foco, fazendo cada uma delas pior do que faria caso se dedicasse a uma tarefa de cada vez. Uma pesquisa na Universidade de Stanford confirma que ser multitarefa é menos produtivo do que fazer uma coisa de cada vez. Os pesquisadores descobriram que pessoas bombardeadas por várias atividades e informações não podem manter a atenção, lembrar de dados ou mudar de uma tarefa para outra com a mesma eficácia que aqueles que completam um item de cada vez. Tentar fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo não é uma boa ideia, porque o seu cérebro não dá conta de executar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo com sucesso. Imagine essa situação, você precisa escrever um relatório e trabalhar em uma apresentação e que ambas as tarefas você realmente deseja terminar o mais rápido possível. Para você concluir essas tarefas, você não só irá consumir muita energia extra, como também vai acabar produzindo um trabalho desleixado. Seu relatório pode ser preenchido com erros de ortografia e a sua apresentação pode estar faltando alguns slides porque você estava muito ocupado pensando na outra tarefa e não realizou essa tarefa com uma devida atenção. A multitarefa também impede a sua capacidade de resolver problemas complexos e pensar mais profundamente sobre assuntos específicos, que ambos requerem muita concentração e atenção. Concentre-se em suas prioridades e trabalhe para alcançá-las. Evite ou pare totalmente de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se você tem muitas tarefas, comece a delegar ou ordene conforme a prioridade e execute uma tarefa de cada vez. Concentre-se em uma tarefa e faça o melhor que puder e em seguida passe para a próxima. Número 5. Permitindo distrações. Se você persegue um determinado objetivo e existe distrações, vícios ou comportamentos ruins que interferem seu foco principal, é importante trabalhar na sua autodisciplina. Há uma série de coisas que fazemos e nem percebemos o tempo passar, como por exemplo, navegar na internet, ver redes sociais, jogar videogame, assistir televisão. Muitas coisas parecem ser mais interessantes para nós do que o que realmente precisamos fazer. Uma dica é realizar uma lista das principais distrações que você tem que o impede de realizar o que mais importa. Você deve aprender a resistir essas distrações e cumprir a sua programação. Faça o que for preciso para evitar se distrair. Depois que terminar a sua atividade, a que você escolheu como prioridade, se recompense realizando as atividades que você mais gosta de fazer. Número 6. Ser indeciso. Aquele que não sabe para onde está caminhando, provavelmente deixa de andar e fica sentado no meio do percurso ou se contenta ao chegar em qualquer destino. Você precisa descobrir onde você quer ir e, em seguida, empenhar todos os seus esforços, energia e dedicação nos seus objetivos. É crucial que você tenha bem claro para si mesmo qual é o grande objetivo para que possa, então, determinar quais são os passos seguintes a serem dados. Perder ou não ter um foco faz com que você fique desmotivado e, consequentemente, acaba com sua produtividade. Número 7. Não ter fé em si mesmo. Quando começamos um novo hábito ou estabelecemos uma meta, geralmente temos motivação para agir, mas se você realmente não acreditar em si mesmo e no seu potencial, ficará facilmente desanimado. Se você constantemente alimenta crenças e pensamentos negativos, isso irá afetar diretamente a sua motivação e isso vai acabar fazendo você duvidar da sua capacidade ou talento para fazer algo. Essas dúvidas acabarão por assumir o controle da sua motivação e produtividade. Não vale a pena perder tempo se rebaixando. Isso é uma receita para o fracasso. Sempre que você estiver se sentindo triste e desmotivado, lembre-se de tudo o que você faz bem. Lembre-se das habilidades, talentos e qualidades que você possui. Você provavelmente perceberá que está se saindo melhor do que pensava. E agora uma dica bônus. Número 8. Desistir facilmente. Algumas pessoas estabelecem metas bastante altas que são quase impossíveis de alcançá-las, pois irá exigir muito esforço e determinação. Eles esperam um progresso relativamente rápido e quando os resultados não chegam rápido o suficiente, eles desanimam e desistem. Existe uma frase que faz todo sentido nessa ocasião. O processo é lento, mas desistir não vai acelerar. Um exemplo muito simples desse fenômeno são as pessoas que querem perder peso e então desistem quando não veem resultados na primeira semana. Não desista de algo por causa do tempo que você irá levar para alcançar. Lembre-se que o tempo vai passar de qualquer forma. Então, se você quer realmente alcançar algo, o melhor a fazer é passar o tempo lutando por seus sonhos. É preciso determinação e fé para continuar trabalhando em algo, mesmo quando seus esforços ainda não produziram quaisquer resultados. Se você gostou do vídeo, te convido a se inscrever no meu canal, o Proativamente. Link na descrição desse vídeo. Muito obrigado ao André do canal Você Top pela parceria e por ceder esse espaço em seu canal. Se quiser conferir, ele também publicou um vídeo incrível no meu canal. Um forte abraço e te espero no Proativamente. Se inscreve na descrição... Obrigado.